Um, dois, três, e vai, 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 maldito, caraca, mano, e esse escudo aí, velho? Fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Autente Games, e dessa vez aqui, pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês mais um vídeo aí da série Maneira Craft, galera, é isso aí, é, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, é, e caso você não tenha visto a live, não, um, dois, três, e aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Autente Games, e dessa vez aqui, pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês mais um episódio aí da série Maneira Craft, galera, é isso aí, bom, pra quem não assistiu a live, né, de, de ontem, que eu fiz, é, eu fiz muita coisa nova no nosso mundo, né, pessoal, juntamente com meus amigos, o Caps, o, o, o Cauê e o Val, né, que a gente deu uma explorada no mundo, eu também vou deixar o link da live na descrição, juntamente com o primeiro vídeo do dia, pessoal, é isso aí, hoje nós tivemos já o primeiro vídeo, é, hoje, né, do Minecraft Survival, e agora é o do Maneira Craft, pessoal, bom, é, a gente, o que que eu fiz no vídeo? Eu encantei toda essa, essa minha armadura, a mais foda de todas, né, pessoal, com, é, um Breaker, um Breaker 3, só a botinha que tá com um Breaker 2, pessoal, por causa que ela acaba muito rápido, muito rápido mesmo, então eu deixei ela com um Breaker 3, é, no caso, né, pra ela durar mais tempo, rolou um PVP entre eu, o Caps e o Cauê, e eu ganhei, é, eu vou deixar a live também pra quem quiser, tiver interesse de assistir, deixa eu só guardar esses itens aleatoriamente, aleatórios aqui, Deixa eu colocar esses Diamonds aqui, hum, essa espada eu não vou precisar dela, guarda ela aqui, e, beleza, bom, tem uns itens inúteis aqui, mas, porém, com toda a via, entretanto, a gente vai jogar aqui mesmo, que, eu não sei muito bem o que que faz, ah, galera, olha aqui, a gente conseguiu, deixa essas carnes aqui, porque são Free Boys, ok, a gente conseguiu um ovinho de, de um Yellow Chocobo, é, Chocobo, isso, deixa eu ver, vamos spawnar ele aqui, galera, Caraca, mano, tipo, o bicho já nasce gigante, bom, galera, se eu não me engano, pra domesticar ele, a gente tem que dar esse negocinho aqui, ó, pera, será que ele virou meu já? Acho que sim, beleza, acho que ele é meu, com uma frutinha, é, deixa eu dar uma olhada aqui nos craftings, né, deixa eu escrever aqui, Chocobo, é, nananana, eu tinha uma chocopédia dessa, pessoal, olha, faz com alguns livros, beleza, mas eu quero a cela dele, a gente vai precisar de um negocinho, hum, ok, um couro, duas linhas e a peninha dele, Deixa eu ver se eu tenho a pena dele aqui, a pena dele é o, o, o principal que eu acho que eu não, ah, não, eu tenho três aqui, beleza, agora a gente precisa de um couro, 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 hum, se a gente não tiver, a gente derrete, é, como eu, eu sou meio, sei lá, cego pra encontrar as coisas, vamos derreter carne de zumbi e transformar em couro, ah, legal, quer ver que eu não tenho tijolo? Ah, tem, tem isso daqui, põe pra, pra isso daqui virar as, as, as negocinhos de couro, é, deixa eu ver, isso daqui não, são os baús das essências, os baús aleatórios que eu, pra guardar as coisas, são esses aqui, é, e o que mais é que a gente vai precisar de linha, né, pessoal, deixa eu pegar a linha aqui, e, beleza, eu acho que de todos, de todos aqui da série, eu sou o único que não tem um Chocobo até agora, pessoal, então deixa eu ver aqui, é, Choc, Choc, Chocobo, deixa eu ver, hum, Chocobo, beleza, deixa eu ver isso aqui, pessoal, a gente coloca uma linha aqui, uma linha aqui, um negocinho aqui, e isso aqui, galera, fizemos uma Chocobo, Chocobo, Saddley, vamos colocar aqui nele, e, deixa eu ver, eu tô controlando, tô, ah, cara, só tá um pouquinho legado, né, mas beleza, tá de boa, vai andando, anda, ah, cara, é muito difícil controlar ele, galera, vai, ah, eu, eu nunca vou conseguir sair da minha casa, será que ele sobe, será que ele sobe, escada, não, cara, ele vai ficar preso dentro da minha casa pra sempre, forevermente, forever, ok, então fique aí, já que você não tem como sair daí, beleza, só deixa eu ver o que que tem nessa mochila aqui, pessoal, a gente explorou muita dungeon, olha, vocês podem ver que eu tô com muito desses livros aqui, foi por causa da dungeon que a gente encontrou, né, vou aproveitar pra guardar todos esses livros dentro desse, desse baú ali, vai ser o baú dos livros de encantamento, se um dia, é, eu for encantar alguma coisa, eu vou dar uma olhada por aqui, olha, a gente tem algumas rescal essências, né, vamos guardar ali no baú das essências, e, pessoal, pra quem viu a live, né, teve uma parte lá, que na hora que eu tirei o PVP com o Caps e o, o Cauê, algum dos dois, é, malditos, pessoal, roubaram, é, o meu escudo, então, o que que a gente vai fazer no episódio de hoje? A gente vai ir atrás do escudo, pessoal, do meu escudo de volta, vocês podem ver que eu não tenho mais escudo, deixa eu pegar minha espada aqui de volta, e ver se eu tenho algum escudo aqui sobrando, olha, eu tenho esse Diamond Shield aqui, é, ok, beleza, só isso mesmo que a gente vai precisar, não vai precisar levar mais nada, bom, o que a gente vai fazer? A gente vai ir lá pra casa do Cauê e a do Caps, é, se eu não me engano, deixa eu ver, eu sei ir pra a do Cauê, que é indo pra aquela direção ali, certo? Acho que sim, eu vou fazer o seguinte, pessoal, quando eu estiver perto, assim, da casa do Cauê, é, a gente, eu não sei qual dos dois roubou o meu escudo, né, ou se não foi nenhum dos dois, mas, como o pessoal da live falou pra mim invadir a casa dos dois, né, eu vou passar lá na casa dos dois e ver no baú deles se algum deles roubaram o meu escudo, mas se eu não me engano foi o Cauê mesmo, galera, porque na hora, na live lá, o Cauê pega e fala assim, ah, eu peguei seu Shield, não sei o que, tal, então, olha, tem até uns outros chocobos aqui, legal, olha, tem até todas as frutinhas dele aqui, deixa eu ver, deixa eu tentar domesticar um aqui, pessoal, vamos dar pra ele, ah, com uma frutinha só, já domestica, é, pior que eu não tenho, acho que ele vai me seguir agora, deixa eu ver, sim, eu, não, ele não me segue, achei que ele me seguia, ok, já tá ficando a noite, mas, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu tô indo lá pra casa do Cauê, né, e assim que eu chegar lá perto, eu volto, fui. Beleza, galera, eu voltei aqui, então, né, é, e eu chamei pra, pra, pra aqui, pra explorar comigo a casa do Cauê, um dos que participou com um PVP comigo, o Caps, 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 Caps. Opa, pessoal, bom? Caps, ah, foi você um dos que pegou meu escudo, seu maldito? Não. Você acha que foi o Cauê, então, né, porque se só tinha você e o Cauê, com certeza foi ele, galera, foi aquele safado do Cauê, que até na live mesmo, ele pega e fala assim, é, autêntico, eu sei qual que era seu Shield, encantado, alguma coisa assim, não é, Caps? Aham, desconfio de mim. É, ele mora por aqui, velho. Aqui, ó, achei já. Aonde? O Caps, galera, eu também chamei ele aqui pra, porque eu não vou roubar nenhum item do Cauê, nem nada, eu só quero ver se meu escudo está por aqui mesmo. Cadê ele, mano? A casa dele não é aqui, não? É aqui, ó, só que tá toda... A gente não vai quebrar, tem... Tem paredes aí, velho. Não, mas deve ter uma entrada, cara. Ah, ela aqui, ó, a entrada é essa daqui, ó, vem. Aê, achei a base secreta dele. Bom, vamos ver se eu encontro o meu baú, o meu escudo. Hum, não, não está aqui, nem aqui, também aqui, não. Não. Opa! Pera, Reflect Damage. Não, eu acho que era esse daqui, mano, eu tenho que ver na live se era esse. Diamond Shield. Mano, se eu não me engano, esse daqui era o meu escudo, cara. Eu acho que ele ficou com o escudo, tipo, no inventário, tá aí. Não, não, porque, olha, o escudo que ele usou pra lutar no PvP tá aqui, cara. Se eu não me engano, o meu negócio, o meu escudo tinha um negócio de weakness mesmo. E esse aqui é o meu escudo, velho. Caiu, meu mano. Volta aí. Cara, o caô é safado, mano. Encontrei... Não, sério mesmo. Esse aqui é meu escudo, velho. Não, 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 não. Ainda vou usar a madeira dele, galera, pra deixar uma... Vou pegar essas plaquinhas dele aqui. Vamos dar aquela, né? É, vamos dar aquela trollada. Seu maldito, maldito, ladrão, ladrão. Ah, lad... Opa, ladrão. Ah, não dá pra colocar tio aqui, mano, no ladrão. Na plaquinha, né? É. Robô, roubô, roubô, roubô. Ai, meu... Ai, 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 meu escudo. Beleza, deixei uma mensagem aqui pra ele. Yeah. Tá bem aqui, mano. Roubou o meu escudo. Beleza, deixei bem aqui a mensagem pra ele. E, beleza, agora eu voltei. Recuperei o meu escudo, galera, daquele maldito do Cauê. Eu vim com caps aqui pra não roubar nenhum item dele, né? Galera, mas eu acho que é isso, então. O episódio de hoje do Maneira Craft. Era recuperar o meu escudo, né? Que o maldito do Cauê tinha pegado. Vão lá no vídeo dele e comenta assim. Seu ladrão roubou o escudo do Authentic. Mas, galera, não precisa dar dislike. É tudo na brincadeira, sabe? Isso daqui, tudo que eu tô fazendo é na brincadeira mesmo. Então, vai lá e só comenta mesmo que ele roubou o meu escudo, ok? Mas é isso, então, caps. Quer falar alguma coisa? Você que participou aqui do meu vídeo, mano. Quer agradecer um pedacinho que eu participei. É isso. Ok, eu ainda vou deixar assim... Eu podia deixar uma mensagem aqui. Que plaquinha que você acha que eu devo escrever na plaquinha? Maldito roubou ladrão de escudo. Ladrão de escudo. Ladrão de escudo. Escudo. Beleza. Na hora que ele entrar, ele vai ver isso tudo aqui. E eu vou escrever assim. Bye. Dois pontinhos. Detentic. Detentic. Vai, Detentic. Tem que deixar aqui. Mas, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Eu acho que o episódio foi um pouquinho curto mesmo. Porque o próximo episódio provavelmente vai ser eu indo pro Nether. Eu queria recuperar o meu escudo, né? Que o maldito do Cauê tinha roubado, galera. Mas é isso, então. Like favorito no vídeo se vocês tiverem gostado. Galera, levem tudo na brincadeira, ok? A série é uma série entre amigos. Então, é tudo na brincadeira mesmo, ok? Então, é isso. Valeu, falou e até mais.